Olá Espírito Santo, saudações gastronômicas, está no ar Chefe de Família. Aqui, a cada semana, a emoção fica maior. Na semana passada, nossos competidores foram a Cachoeira de Tapemirim e lá receberam dicas importantes no preparo da carne suína. Essas dicas foram fundamentais para a realização da prova de eliminação. Aliás, que prova, hein? O tema foi churrasco. Acompanhe como foi. O grupo Moqueca foi para o sal e agora é hora de saber quem vai ser eliminado do programa. Lembrando que você define o destino dos nossos competidores através do nosso jornal online Folha Vitória, dando o seu voto. Bom, vamos saber agora quem segue na disputa e quem fica por aqui no Chefe de Família. O que está acontecendo aí, hein? Vai dar tempo? Vai dar tempo. Será que vai conseguir? O colega Gideão picou no tempo de cogição da carne. A Jânia fez a gente correr muito, uma coisa que dava para esperar mais um pouquinho para finalizar. Eu acredito que saiu o Gideão. Bom, agora é a hora, hein? Chegou a hora de definirmos qual integrante do grupo Moqueca vai deixar o programa. Pimentadas está ali, né? Tranquilas, numa boa, mas o destino de vocês está aqui no meu nome. Vamos saber quem foi o mais votado pelo Jornal Online Folha Vitória e já vai sair livre para a próxima fase. E aí? Atenso, Gideão? Muito. Ansioso aí. Pela votação. A gente faz uma campanha muito grande, mobiliza muita gente, né? Então a gente fica esperando esse resultado. Se você foi eliminada nesse programa. Saio feliz. Curti todo instante que eu estive aqui no programa. Saio feliz e realizada. Eu acho que eu fiz o que eu pude. E você, Gideão? Confiante em passar para a próxima fase e mostrar mais um pouco do meu trabalho. Lembrando que tem um prêmio de 10 mil reais oferecido pelo Cicobi. Quem sabe outras surpresas ainda no programa. Vamos ver quem foi o mais votado. E o mais votado pelo público no Jornal Online Folha Vitória foi... Foi você, Diego. 50,5% dos votos. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito feliz, assim. Eu fiz uma campanha muito grande, mobilizei muita gente. E eu quero agradecer a todos os meus amigos, a minha esposa, a todo mundo que me ajudou. Que esses 50% não foram sozinhos que eu conquistei. É isso aí. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado. Uma boa sorte. Você está na próxima fase. Haja coração, hein? Agora é a hora. O resultado está vindo. O destino de vocês já foi determinado pelo público de casa através do Folha Vitória. Calma, respira. Vou revelar o resultado, mas daqui a pouquinho. Antes eu vou dar uma dica para o pessoal de casa. Você já sabe que ser cliente Unimed Vitória tem o maior plano de saúde do Brasil. Mas você sabia que essa carteirinha também vale muitos descontos? É o programa Uniclube. Um clube de vantagens que oferece benefícios exclusivos aos clientes Unimed Vitória. São descontos em farmácias, cinemas, restaurantes, academias e diversas lojas. Então acesse uniclube.redeparcerias.com e aproveite as ofertas. A tensão é grande, porque o destino de vocês está aqui e a gente vai saber agora. Tenho certeza que foi muita dedicação, muito esforço em toda a votação nesses dias. E claro que todos querem ficar no programa e mostrar um pouco mais do trabalho desenvolvido por vocês. O programa tem oportunizado muitas coisas para vocês. Quem seguiu o programa é poder alcançar o título de chefe de família 2017 e uma premiação muito importante. Vamos ver agora o resultado do voto popular. Respira fundo que chegou a hora. Pode abrir? Pode abrir? O público de casa votou e escolheu quem fica e quem segue no programa. E quem continua no programa é o Gideon. Porra, senhor! Muito obrigado, senhor! Obrigado, obrigado! Obrigado, é tanto que votaram no vídeo. Por aí, muito obrigado mesmo, gente. Só tenho a agradecer o programa e dizer que eu estou acho que mais forte agora, mais responsivo. Acho que eu vou... Respira, Gideon. Respira fundo. Você segue na disputa pelo título de chefe de família. Você lá da favela, que está lá naquele finalzinho, acredita no seu sonho, corra atrás dele. Se inspira em quem você pode inspirar, que é muito bom ter pessoas boas. Eu falo que eu me inspiro em pessoas sempre melhor do que eu. Então, faça isso, acredite sempre no sonho, sempre, sempre acredite no sonho de vocês, sempre. Nunca deixe de acreditar. Parabéns, Gideon. Pode voltar para o seu lugar. Receba as palmas aí do grupo. Jair, sua história aqui no programa é uma história muito bonita. Esse aqui é um pontapé inicial na sua carreira. Tenho certeza que você vai se desenvolver ainda mais e vai crescendo na gastronomia. Você mostrou um pouquinho do seu amor e da sua dedicação. Com certeza. Mas não desista do seu sonho. Jamais, jamais desistirei dos meus sonhos. Estou muito feliz. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram, que me deram os votos. Agradecer ao meu marido pela paciência que ele teve durante todo esse período, que não foi nada fácil. Quero agradecer a todos. E quero dizer a todos que eu saio feliz, realizada. Eu sou só uma dona de casa, que vim parar num programa de TV, de gastronomia. Estou muito feliz. É isso. Parabéns. Receba os aplausos dos participantes. Você está sendo eliminada. Sim. E eu vou te pedir para retirar o seu uniforme. Mas antes, eu tenho a notícia para vocês. Competidores que passaram para a próxima fase. Nesse programa, vocês não vão ter eliminação. Todos aqui estão classificados para a próxima fase. Parabéns. Mas a disputa pelo título de chefe de família vai ficar mais acirrada, hein? Bom, você está na repescagem e tem mais gente chegando aí. É isso. É isso aí. Bom, sejam bem-vindos ao programa. É um prazer ser vermos aqui de novo. Casa cheia, né? Agora nós teremos duas provas que vai dar chance a dois de vocês disputarem através do voto popular no Jornal Online Fone Vitória duas vagas aqui no programa. Vamos ver. Bom, tenho certeza que vocês e o pessoal de casa estão bastante curiosos para saber como serão essas provas. Mas isso, daqui a pouquinho. Antes eu tenho uma novidade da sorvete paletitas para vocês. Creme de frutas é a novidade paletitas para você ficar em forma para o verão. A linha 100% frutas, além de ter picolés deliciosos, agora conta com os cremes de manga e cupuaçu, com zero lactose e zero gorduras. São saborosos, refrescantes e ótimos para manter o corpo saudável. Sorvetes paletitas, um sabor para cada momento. Como vocês viram no canal, no bloco anterior, hoje o chefe de família dá a chance a dois competidores já eliminados a retornarem ao programa. Antes das provas, eu e os seis já classificados para a próxima fase, fomos à Universidade de Vila Velha, eleita a segunda melhor universidade particular do país para realizar uma visita. Vamos ver como foi. Visitamos o campus Boa Vista da Universidade de Vila Velha e, além dele, existem outros três, a Biopráticas, o Business School e, em Guarapari, a Ecofazenda Experimental. Bom, chegamos já na universidade, agora vamos na biblioteca. Aqui é enorme, né? O VV possui 14 mil alunos. A gente está aqui no campus Boa Vista, que é o campus principal da universidade. Aqui tem mais de 35 cursos superiores e também ofertamos mais de 15 cursos de pós-graduação, com mestrado e doutorado. É, é um sonho. Antes de bem, vamos entrar aqui. O negócio é o comestrado, chefe. A gente já está chegando na biblioteca. Fica logo ali. Vamos entrar. Bom, pessoal, chegamos aqui na biblioteca central da UVV, que é a maior biblioteca particular do Espírito Santo. Vamos conhecer? Agora que vocês conhecerem o campus Boa Vista, a gente vai lá para o Biopráticas, vocês vão receber uma aula especial de culinária, hein? Aê, vamos pra lá? Bora! Nossa, 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 nossa. Chegou a hora, vamos lá? Olá, tudo bem? É, sejam bem-vindas ao UVV, ao campus Boa Vista, que bom que vocês estão aqui. Saudades do UVV. Saudades. Vamos lá conhecer a nossa cozinha. Bom dia, tudo bom? Vamos lá na nossa parte gostosa também? Você acha que a gente não tem parte gostosa? Vamos lá ver. Bom, surpresa boa encontrar as juradas no programa, né? Muito. E agora de forma diferente, né? Muito melhor. Muito melhor. O estresse já passou. Sabe o que é gostoso? Que a gente conhece a cozinha de vocês. E hoje vocês vão conhecer as nossas cozinhas, porque nós somos gulosas. Nós temos três cozinhas aqui. E é aqui que acontecem as nossas aulas, né? Então os alunos vêm para esse ambiente aqui, as aulas acontecem aqui e a gente está muito feliz, né Marcela? Muito. É um prazer recebê-los vocês aqui no Campus Biopráticas. E hoje a gente trouxe uma surpresinha. Eu trouxe uma receita da minha família. O programa não é chefe de família? Eu vou fazer para vocês um Buff Bourguignon e a Gil... A minha famosa polenta que eu tanto falei para vocês. Dessa vez vai ser o seguinte, né? Lá vem ele. Lá vem ele, ó. Quem vão ser os jurados vão ser vocês. Marcela, vamos começar então pelo Beef Bourguignon. Vamos lá. Nós temos aqui então alcatra, que a gente usa para fazer a base do nosso cozido de carne com vinho. Temos a base de cebola, alho, cenoura... Cebola, alho eu adoro, hein, gente? É, é. Cenoura, bacon, champignons ou poderia ser um cogumelo frescos. Aí é só juntar isso tudo e deixar cozinhar bem lentamente. Vamos lá? E aí nós pensamos assim, o que nós vamos servir então com essa proteína que é o principal, né? Da Marcela. Vamos fazer a famosa polenta, que todo final de semestre aqui tem que ter o tombo da polenta. Nada mais é, meus amores, que fubá, sal, queijo e manteiga. Isso aqui é um confort food, na verdade, porque dá aquela casquinha da avó da gente. É isso aqui. E aí os segredinhos que a gente também conta aqui, né Marcela? Vocês vão ficar sabendo no decorrer da receita. Vamos preparar? Vamos lá. Bom, então eu vou iniciar aqui, meus amores, aqueci uma panelinha e vou iniciar com um pouquinho de azeite e manteiga pra gente ir fritando a nossa alcatra, que já tá temperada com sal e pimenta do rei. Gideão, você me passa aí o azeite e a manteiga? Agora. Vamos lá. Então aqui é só uma salteadinha rápida, porque ela vai terminar o cozimento depois no vinho. Então enquanto Marcela está selando a carne pra gente, vamos pra polenta. Porque eu preciso de um tempinho mais de porção, ok? Tá cheirando, hein Marcela? Tá cheirando. Vocês viram que aqui, ó, o que que é importante? Fazer esse fundinho de panela, mas sem queimar, pra não amargar o seu prato. Olha só, aí agora aqui eu parei, vou tampar e a gente abaixa o fogo e vai ajudar a miga. Bom, vou apresentar pra vocês a Aize Drummões. Vem aqui. Olá pessoal. Olá. Oi. Oi com vocês. A Aize é do setor de comunicação da UVV e quer dar um aviso bacana pra vocês. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. É um momento muito especial e eu tenho uma notícia que eu acho que vocês vão gostar. Além de todas as coisas maravilhosas que o vencedor deste programa vai ganhar, o vencedor vai ganhar uma bolsa de estudos integral do curso de gastronomia. E caso o vencedor já seja formado, ele vai ganhar um curso integral na pós-graduação. O vencedor, é muito bom ter vocês. E agora eu acho que vai dar mais fôlego pra vocês batalhar ainda mais, mais gás, pra conquistar esse título. E a voz vai estar animando que vem. O que você acha disso, Ana Carla? Eu fico muito emocionada, sabe por quê? Eu fiz quatro faculdades, entendeu? Eu me formei o ano passado em pedagogia e todo dia eu gosto achando que eu formei gastronomia. E ganhando ou não esse programa, eu vou fazer essa faculdade. Mas eu vou melhor! E não sei, Janaína, lá de Cachoeira. Gente, eu não posso dar uma pra vocês não, porque eu vou chorar o tempo todo também. Ai, gente, espera aí, vamos lá, hein? Respira. Eu já cheguei aqui muito emocionada, principalmente de ver a coisinha, comentei com a Giovanna. E falei com ela, eu não imaginava de estar num local como esse, nem nos meus maiores sonhos. E quando eu me inscrevi e tudo começou, desde o primeiro momento até agora, e você me dar essa notícia, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Olha só, eu já sou de casa, porque eu pedi direito aqui na UVB. E agora eu vou fazer a minha pós-graduação em gastronomia aqui, né? Já que eu formei em São Paulo, agora eu vou na minha terrinha fazer a pós na minha terrinha. Gideu, e aí? É, acreditar no sonho, né, igual eu disse, já falo sempre. Sonhar não custa nada, a música já diz, o samba fala pra gente. E dizer que eu tô focado no meu sonho, acreditando nele. E acho que já tô, acho que até aqui. Se eu estou aqui agora, acho que é porque eu vou estar aqui o ano que vem, já estudando aqui. Eles eu não sei, eu vou estudar. Vai, Alessandro, nós vamos ter seis alunos ou um? Tô entendendo? Peraí, o prêmio é pra um só, hein? E aí, Diego? Eu vou estar aqui, de qualquer maneira, né? Vencendo ou não. Vencendo ou não, eu quero tentar me matricular no que vem nesse curso, né? Mas quem vai vir como colega de sala, eu não sei ainda. O meu vem com a bolsa, né? Isa, você que tá se formando. Só vou continuar. Gente, desculpa, mas... Só vou continuar, só vou seguir, só vou seguir. Vou nem sair, né? Vou nem sair. Bom, e agora você de casa vai saber se realmente as duas fizeram direitinho a receita, hein? É a hora da verdade. Vocês estão tensas? Nem um pouco. Imagina, imagina. Imagina. Os jurados novos do programa vão avaliar vocês, hein? Ó. Podem provar. Isso, isso. É, na verdade, eles só tiveram dois jurados na nossa época. Ainda todos temos seis, né? Ah, agora tem seis. É. É, eu tô mais raro. Diego, quer ter aquela boca boa, hein? Já podemos... Já podemos avaliar, hein? O suspense é esse, Alessandro? E aí? Bom, qual foi a nota? Lotadense! Lotadense! Por isso vão ser meus alunos. Valeu, galera. Muito obrigada pelo carinho, pela visita. E eu espero um de vocês aqui na nossa sala de aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aliás, um com bolsa e os outros sem bolsa. Isso aí! Que surpresa bacana, hein? Agora, além desse cheque de 10 mil reais oferecidos pelo Cicobi, o vencedor do chefe de família 2017 vai ganhar uma bolsa de estudos integral no melhor curso de gastronomia do Espírito Santo, na Universidade de Vila Velha. Bom, e no próximo bloco, vamos às provas que definem quem concorre às duas vagas nessa disputa. Vamos ver. Se você acha que frango é tudo igual, é porque ainda não provou os produtos da Quifrango. Pra carne ficar macia e suculenta, o cuidado começa lá na granja. E nisso, a Quifrango é especialista. Dá só uma olhadinha nesse meio da asa temperada. Dá água na boca, não é? São produtos da linha Temperados da Quifrango. Práticos e temperados com ervas finas na medida certa. Esse, eu recomendo. Afinal, nem todo frango é um Quifrango. Temperados Quifrango, o sabor da família. Tem certeza que nossos competidores estão ansiosos para saber como será essa prova. E você de casa também. Bom, a dica importante é a seguinte. A memória vai ser fundamental para a realização de uma boa prova. Quer saber como vai ser? Daqui a pouquinho, a gente vai comprar uma dica especial da Quifrango. O tutu à mineira é um dos pratos mais requisitados e saborosos do povo mineiro. Que tal aproveitar o fim de semana degustando essa delícia? Preparar com amor e carinho faz toda a diferença na hora de cozinhar. Escolher produtos de qualidade também. Então preste atenção nessa dica. A Cofrio tem a melhor calabresa e o melhor bacon do mercado para você acertar na receita. Você pode completar com arroz branco e uma couve bem picadinha. Gostou? Cofrio, sabor a toda prova. Chegou então a hora de realizar a primeira prova que vai garantir a primeira vaga na disputa para retornar ao programa. Os nossos competidores vão ter que sentar aqui nessa cadeira e vão ter que descobrir quais são esses ingredientes. Mas isso de olhos vendados. Você pode cheirar. Fique à vontade. 10 segundos para cada elemento. Já está valendo o seu tempo. 5 segundos. Manjericão. Cuidado para não se precipitar, hein? Canela. Você tem 10 segundos para cada elemento. Tempo. Fala. Retira o ingrediente. Responde. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Próximo elemento. Abre. 5 segundos. Tempo, Michel. Portelã? Bora, Christian. Tempo? Noz, moscada. Páprica, páprica picante. Ou defumada, defumada. O que que é? É a páprica defumada. Tomilha. Canela. Salve Tempo Tempo, Cristian, retira Responde agora ou vai ficar em breve a resposta Próximo ingrediente Próximo ingrediente Dez segundos, hein? Gigi, gin? Vamos saber qual é Você tem dez segundos Tomilho Eu não vou te dar a resposta Se não falar, a gente vai passar pra frente Fica aí, não mexe Vai ser o próximo ingrediente Tempo, Jane Páprica defumada Irresistível, conheço Dez segundos, Jane Vamos lá, rapidinho Salve, meu Deus, maravilha Salve, salve, com certeza Anaísa direitinho pra você não ter surpresa Canela Gente, mas canela nesse formato Dez segundos É canela É cominho É cominho Vou suitar no cominho Ok Ah, isso aqui é macarrão manjericão Manjericão Tempo Alho Alho desidratado Ok Tempo, Jéssica Alho granulado Eu não vou te dar a resposta, tá? Você vai avaliando A gente vai ver a resposta só no final Coral Tempo, Jéssica Flores comestíveis Fala, você vai ficar sem falar Fala, Jéssica É um cachorro Não, não deve ser Obrega É páprica defumada Tempo correndo Fala Manjericão Você vai ter que definir qual é esse ingrediente em dez segundos Canela É alho É sálvia Ok É alecrim Acabou o tempo, define Nossa, tem gosto de cravo Coutinho Folha de cravo, não sei Ok Nossa, moscada Tempo, aquilo Páprica Tempo, Wesley Pode falar Fala É orégano Tempo, Wesley Alho torrado Cinco segundos Tempo tá acabando Foi Alecrim E Hortelã Tempo 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 Não sei Resposta Tempo Canela Tempo 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 Falar qual é Não sabe Não sei Ok Bom, então chegou a hora de revelar quem teve o melhor desempenho de vocês E já garantiu vaga na disputa para retornar ao programa, hein Quem será que foi? Ninguém tá garantido? Eu tô esperando só Ninguém tá com segurança para ter passado para a prova? É difícil Ninguém tá com segurança para ter passado para a próxima fase? Pegou de surpresa Eu estou Bom Vamos lá Quem teve o melhor desempenho e já garantiu vaga na disputa para retornar ao programa foi A Jane Parabéns, Jane Você teve um ótimo desempenho Agora A gente teve muita surpresa aí, teve gente que identificou quase nada Agora nós vamos dividir vocês em duplas, nós vamos sortear três duplas e a gente vai partir para a próxima fase Lembrando que a Jane já tá classificada, vai formar dupla com algum de vocês e vai contribuir para que algum colega possa retornar ao programa Caso sua dupla ganhe, o segundo lugar também vai entrar na disputa, ok? Vamos sortear agora e saber como é que vai ser esse jogo Primeira pessoa a formar dupla é o Christian O Christian O Cole A Aquila A Aquila A Aquila O Christian e a Aquila Vamos ver aí Jéssica Vai formar dupla com a Jane E claro, a última dupla é o Michel e o Wesley E uma boa sorte para todos vocês Agora restam duas vagas para que nossos competidores continuem sonhando com a disputa No próximo bloco você vai acompanhar a segunda prova e quem continua na luta pelo título de chefe de família 2017 Dessa vez o desafio vai ser preparar um delicioso hambúrguer, hein? Não sai daí, daqui a pouquinho eu tô de volta Já imaginou abrir sua conta em uma instituição realmente diferente Com taxas menores, atendimento inigualável e digital E onde você participa das decisões e resultados? Então, basta usar o celular Baixe agora o aplicativo Faça Parte do Cicobi Com ele você faz tudo o que precisa para abrir sua conta de um jeito moderno, rápido e prático Como o Cicobi Disponível para Android e iOS Cicobi, faça parte Chegou então a hora da prova Que vai dar condição a dois de vocês retornarem à disputa do programa, né? Lembrando que a Jânia já está classificada para ir para o voto popular Essa prova, ó, tá na cara que é uma prova de hambúrguer, né? Olha só, três especialistas em hambúrgueres Referência aqui no Espírito Santo O Habib do Rock Burger Guilherme Real da Hunt E o Henrique do Ricks Burger Vamos para a prova? Vamos lá, preparados? Vamos embora Vocês? Sim Tá na hora Vamos então começar a prova com a primeira dupla Que é a Aquila e o Christian Vocês vão ter que realizar aí a criação de um hambúrguer Na verdade vão servir para os três jurados desse hambúrguer E para o tempo dessa prova, vocês vão ter 20 minutos Vamos lá Mãos à obra Tempo rolando Aqui ela está parecendo que você vai fazer hambúrguer para toda a equipe Não mesmo Só medindo aqui para sair com bastante suculência É Vixas, cortou? Aham Cuidado, vou cortar de novo aí Amiga, vou fazer isso na faca Se liga aí, já temos cinco minutos de prova Faltam 15 minutos E aí, tá nervoso, cara? Tô Não deixa atrapalhar não Tá fazendo manese? Aham De leite De leite? De leite É? De leite Vai botar algum óleo para fritar o hambúrguer? Vou passar só, vou untar porque a gordura do bacon já vai estar ali Você botou o bacon no blend? Botei Qual o ponto que você escolheu? O gergelim preto Qual o ponto que você vai fazer para a gente? Olha o ponto Olha o ponto para mal É Olha o, olha o, olha o não, tem óleo Tem, tá usando Tá usando Calma, a gente que tá cozinhando para as crianças Passo, passo Chegamos já na metade da prova O que você acha, Rios? Fico fome já O cheiro tá bom Cinco minutos Já tem que ficar Já tem que ficar Então vai O bom é que hambúrguer é uma comida popular, né? Todo mundo gosta Todo mundo gosta Pode fazer em casa Democrática, né? Isso ali também? Todo mundo curte Qual o burro, isso mais gosta? Pão, carne, queijo e bêbado Bota o tomate Isso aí, deixa eu mostrar agora Três minutos para finalizar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Três minutos para finalizar Tomate, tomate, tomate Olha a hora, vou lá, vou apertar, olha a hora Se liga no tempo Dois minutos para finalizar Dois minutos para finalizar a prova Para Aquila e Christian Dois minutinhos finais Vai, Cris, traz o prato Traz o prato Traz o prato Vai, vai Três, nove, oito, sete Limpa, 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 limpa Limpa, limpa, limpa Seis, cinco, quatro, três, dois, um Tempo, parou a prova Parabéns Chegou a hora, então A gente julgar isso aí Saber Se o hambúrguer foi bem feito A correria foi intensa Vamos provar Os jurados são de peso Tá na hora Pode provar Faltou um pouquinho de queijo Botou só uma fatia para um hambúrguer desse tamanho Não faz tanta diferença Mas a montagem acabou virando ele Então o queijo ficou por baixo Mas, enfim, é mais a questão de montagem mesmo Cebola, carne está muito gostosa Apesar que eu achei que podia temperar um pouquinho mais Uma pimenta sempre vai bem também Mas a maionese está muito gostosa O pão muito bom também Com a boa execução Com a boa execução Vamos então para a próxima dupla E, claro, para o próximo hambúrguer Chegou a hora De vocês, hein Vamos mostrar o que veio? Com certeza Você sabe que o destino Para continuar na competição Em especial o destino Da Jéssica Está nas suas mãos Aliás, na mão de vocês, né? Vamos juntos Vamos juntos 20 minutinhos Para a realização da prova Vamos lá Vamos à ordem 20 minutos? 20 minutos Tempo valendo Tempo picando Tchau 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 Já temos aí 5 minutos de prova Já temos 5 minutos de prova Está frio Está frio Guilherme Real é especialista em hambúrguer É da Hunt's Hamburgueria O que você está achando Esse processo Estou curioso Vamos fazer uma cebola caramelizada Com bacon Quero ver Provar Aqui, eu não estou conseguindo ligar Isso aqui Nem onde cancela Nem onde vai dar Três minutos para ligar Vou deixar ele Com potencial Chegou? Chegou Chefe Já tem 10 minutos de prova 10 minutos Os burritos Estou achando que elas estão bem roladinhas O pão O pão, o pão Jéssica É, mas apertando agora Acho que elas vão Chegar no pão O pão Jéssica O pão Jéssica Migas Pode escolher Qualquer pão que você escolher Está definido É, isso me ajuda Estou provando então Qual o ponto que você vai servir para a gente? Nós vamos servir Ao ponto para bem Três minutos Três minutos Está acabando Três minutos Três minutos, Jéssica Começa a montar para mim Ai, não tem como O ponto aqui Três minutos, Jéssica Põe no pão Na pão O prêmio, Jéssica É o prato Chegamos no momento final Está acabando o tempo A maionese, Jéssica A maionese A maionese Vou acabar sem montar o prato Vamos lá Vamos lá Agiliza Cebola Põe cebola Cadê a maionese? Coloca em cima, amor Coloca em cima A maionese Eles servem Eles se servem Mas não tem igual, meu amor Tem que ser três pratos iguais Não tem problema O problema é eles ter para comer Não tem sim, Jéssica O lado está acabando o tempo Está acabando o tempo Vamos, vamos, vamos O importante está aqui O sabão Vamos Dez Nove Oito Oito Sete Seis Já foi, Jéssica Cinco Quatro Três Dois Dois Um Acabou o tempo Parabéns É meninas Agora é a hora da verdade Tensão total Tensão total Bom, os especialistas estão aqui Vamos provar E vamos fazer uma avaliação do prato Vamos provar E aí, Henrique Dá para fazer um parecer aí já? Dá O que você achou? Você escolheu esse ponto da carne? A carne ficou um ponto legal Que você falou que era Um ponto para bem Ficou bacana A cebola, vocês acharam um paliativo bem bacana Que vocês usaram mel nela E a tática do bacon deu certo, né? Bacana, está bem executado Estou suspeito para falar que é pão, carne, queijo e bacon É a melhor coisa do mundo Beleza? O resultado Daqui a pouquinho você vai ver Vamos então para a última dupla Agora o destino está na mão de vocês Nós vamos preparar um hambúrguer para os nossos jurados Lembrando que vocês vão ter 20 minutos para essa prova Bora, o tempo começou Já foram 5 minutos de prova Mostarda? Botei um pouco de alho com mostarda E uma folhazinha de umas 3 colheres de creme de leite Para poder quebrar um pouco o gosto da... Comperando com sal e pimenta carne O blend exora um pouquinho de cada, né? Isso O bacon está bonito mesmo Cortado desse jeito também É lindo 10 minutos de prova, hein? Estamos na metade da prova É hora de apertar o passo Senão não vai dar tempo Vai dar tempo desse hambúrguer ficar pronto aí? Vai, tem que dar Qual o ponto que vocês pretendem atingir? Tem o meio mais rosado Seria um ponto para a mão, um ponto, né? É, um ponto Cinco minutos finais Agora é reta final mesmo Pode dar sugestão, né? Não, deixa eu dar mais uma toradinha A Bíblia está todo para dar uma sugestão aqui Mas não pode, não pode Não pode, não pode Segura isso aí A gente aceita a sugestão Fala ou não? Não faltei já A execução é dele Três minutos finais Minuto final Vamos embora, está acabando o tempo Vamos lá Aperta o passo Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou o tempo Beleza Aperta 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 Bom, chegou então a hora da verdade Vamos saber a avaliação dos especialistas aqui Vamos provar o prato E vamos fazer a avaliação pessoal de cada um deles Vamos lá Seu lanche bem saboroso A maionese no lanche deu uma diferença muito grande O que vocês fez até brincadeira Que conseguiu fazer o molho do Bob's E realmente está muito bom A carne está um pouco cozida Ela não acha que a frigideira Vocês não ouviram muito a dica que o nosso amigo deu em relação ao ponto Mas está um lanche muito saboroso Daqui a pouquinho vocês vão se juntar aí Vamos fazer uma avaliação geral das três provas E escolher qual dupla que teve o melhor desempenho Prova fácil, né? Mas e esse relógio apertando os nossos competidores? Às vezes optar por algo mais prático é a melhor estratégia E essa é a dica da Boaz Alimentos hoje pra você A gente vive na correria, né? Por isso é bom ter à mão ingredientes de confiança para todas as refeições Para o café da manhã, pro almoço, lanche da tarde E por que não, para o jantar Com a farinha de trigo Regina você faz uma infinidade de pratos E hoje com vocês o rocambole de calabresa Olha que delícia E tem também esse belo cachorro quente de tabuleiro Quer saber como fazer essas e outras delícias? Basta entrar nesse site aqui, ó Regina, faz parte da sua família Chegou a hora de revelar, hein? Qual a dupla teve o melhor desempenho E aí, chefes? Unânime? Unânime Foi unânime Nós três tivemos a mesma opinião E a dupla vencedora vai disputar através do Jornal Online Folha Vitória No voto popular Quem vai seguir na competição? Ela vai estar na disputa juntamente com a Jane Dos três, a Jane mais a dupla Dois vão retornar para o programa Disputa acirrada O destino de vocês estava no sabor daquele hambúrguer Vamos saber agora? Vamos Bom, a decisão é de vocês, chefes E a dupla vencedora é a dupla número... Três Parabéns Valeu Caraca Parabéns Parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, Michel Parabéns Então está formada a disputa Jane vai competir com o Michel e o Wesley Pelo voto popular através do Jornal Online Folha Vitória A votação está aberta, você pode entrar agora e votar Dos três, dois vão retornar ao programa O restante, infelizmente, estão eliminados do chefe de família Um grande abraço para vocês e muito sucesso A decisão é com você de casa Entra agora no Folha Vitória Um grande abraço Semana que vem tem muito mais chefes de família Saudações gastronômicas Tchau 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 Tchau